E aí E aí E aí E aí E aí Calma aí Eu vou ficar embaixo Aqui Oi E aí E aí Que isso Olha o meu bichinho O que é isso É o Tonkzira Tonkzira Olha aqui Olha que bichinho bonitinho Não Que isso aqui na minha cara Me fala Isso aí é um Isso aí é um bichinho Eu tô olhando os caras ali se f*** Isso aí é milagro Não tem como ir lá Não eu sou burro Não eu sou burro Olha eu botei ele Porra Que engraçado Agora Você tem que ler ali em cima Que vai aparecer o nome Do João Pro Do Fifa Ó tem um carro chamado pão de queijo Pão de queijo Chega Cadê você? O Gui você sabe da inglese? Sei Então vem lá em cima que vai aparecer o nome Bota mais Qual as insaturas Mas aí você tem que ler uma Oh meu Deus Me siga me segue me segue Cadê meu trem? Aqui 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 ó Aqui ó atrás Aqui me segue me segue Ah vamos Eu vou te levar em um lugar muito especial Qual seria? No telhado Eu acho que é o mais seguro de tudo Mas se for um furacão Se for furacão Se for furacão Todo mundo tá f*** Porque o furacão não tem como escapar Ah não né Vem Se for uma chuva Sabe aqui em cima Na escada E se agora vamos ficar aqui em cima né Né? Se tiver uma chuva de meteoroa Eu vou ficar aqui em cima É chuva de meteoroa? É chuva de meteoroa? Ah é é Vamos É o que? Incendios Meu Deus Meu Deus Desce Desce Não pula daqui de cima Não você morre Desce um pouco Desce Desce Incendios Não fica perto Esse é mais fácil na minha opinião É É Mais fácil então Tem que ficar longe do Babu Eu quero festa Eu quero dança O Oi Tudo bem? Eu não conheço a cidade direito Eu vou botar A menina tentou empurrar aqui Ela voltou para os meus ombros Eu tenho um ratinho chabatão Mano, acho que toda menina está dentro de mim Olha a gente que eu sou Olha que bonito Olha aqui, olha isso Eu vou botar ela dentro Eu tenho vidas para salvar Ah não, eu sou burro Poder do pudim O poder do jubi escreveu som Pô, eu peguei Fica falando E é dance game Beleza, cara Você é muito maior que eu, mano Olha, vê se o nosso nome está ali Mega Roblox, que eu sou eu no caso Valeu Vamos matar para ir aí Está meio ruim se é bem Eu não estou conseguindo da porra Calma, não, mas vamos matar Pode ficar de boa aí Não, não Matei Não está ainda, você não está indo Foi o... Ah... Você ficou com a Spiderman Você ficou com a qual? Spiderman Ah, tem isso aí Ah, tem isso aí? Oh, meu Deus Tem uma seta aí? Ah, esse aqui é o seu É, eu sou... Que é o meu Você tem uma seta? Tem Qual que você é? Vamos ver Eu sou... Ah, meu, acho que eu sou coringa Você é o coringa? Acho que eu sou ele Deixa eu ver É, esse é o seu... Eu sou o Hulk Eu sou o Hulk É o Hulk? Aham Meu Deus, cara Eu vou fazer uma batalha com você Quando eu construí minha casa Você vai comer agora Oh, meu Deus É, mano Porque nem sempre na vida você ganha dinheiro Se você gasta, você faz a vida Eu pego aqui, ó Tá, beleza Aqui, ó Eu sei, tá Eu já joguei isso aqui Falou Lixo Mano, tem uns caras se matando aqui, véi Eu vou pegar aquele negócio de água Vamos ver se tem como, né? Nossa, consegui Tá vendo suas caixas azuis? Você pode pegar uma arma Oh, meu Deus Vai Não, eu peguei logo uma shot Caraca, que foda Ah, cadê? Eu vou pegar uma shot Cadê? Eu vou te matar Aqui, eu pego umas caixas Tenta te dar umas caixas azuis Azul Mano, Guiano, pode te matar? Morre Vem aqui, Guilherme 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 Lixo Vem aqui, Guilherme Pum Toma Eu entendo o caso dos caras Aqui, eu achei uma Aqui, ó, aqui, ó Estou aí, meu bolso Aqui, aqui, vem aqui Calma aí Você vai pegar Pega, pega uma Agora, vê qual que você vai pegar aí Não pode me matar, por favor Calma aí Tenha sorte pra que venha uma coisa boa Subventadura Que? É, ó Ah, não Não Não, Guilherme Por que você me matou? Eu estava numa ruzeira Ah, agora não vi que está melhor Eu mais não consegui entrar Tá bom, Guilherme eu sei como é que é mas eu não sei se vai funcionar nossa entrei bem-vindo a um tempo para concluir esse tutorial passar um tempo não é muito bom meu irmão, não ia ser, quer dizer, ah, segue isso, por favor, ó, vem visitar o Dracoense, por favor, passe um tempo para concluir esse tutorial, esse sai, tem uma seta pra você passar, mas não sei se tá, caraca, eu já joguei esse jogo diário, eu também, eu achei ele foda, que eu tenho um personagem mó foda, e o foda-se, eu comprei os, todos os negócios de Roblox, tá, agora tá, agora acho que foi, vai, tem que passar, eu quero saber como que eu saio daqui, Gabe Angel, nossa, você tá em cima de um dragão ali, eu tô, eu tô te vendo, meu Deus, Camila, acho que eu já vou nascer, calma, tô nascendo, bota lá no negócio onde você nasce, Camila, fica aí, fica aí mesmo, Camila, deixa eu escolher o meu, vou terminar, isso, vamos ver se foi, vamos ver se foi, nossa, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, ô meu Deus, cadê você? eu tô aqui vendo, eu acho, eu vou sair daqui, meu Deus, arrumar pra aqui, a bala de outros espíritos, outros espíritos, vamos ver, eu não lembro de que era o lugar, cara, que lugar? era o lugar, eu acho que não é esse jogo, calma aí, deixa eu ver aqui, calma aí, dá pezinho, dá pezinho, fica aí, dá pezinho, fica parado já, aí, nossa, vai ficar aí mesmo, nossa, eu achei um mau lugar, escondidinho, ah, o cara é trouxa mesmo, vamos ver, vai começar, vê o chat, vai começar, bater, eu quero ver o chat, pô, tá me chamando de dragão, kkkk, tava comigo, olha o chat, oi, ai, seu lixo, que merda, seu lixo, ô meu Deus do céu, assim lixo, não pode falar, ah, intermissão, 28 segundos, mas eu tô com medo, tá me chamando de dragão? Nossa, eu acho que eu vou sobreviver, hein? Nossa, como você vai tocar, não sei o lixo. O primeiro, ó, o último, eu sou muito bom nesse jogo, ó, o primeiro que consegui sobreviver ganho, beleza? item extras, que suponho tá nasceu um logo nasceu 6, inicialmente de dragão de dragão, Eu split se quiser Vai, vai falar merda Vai Oi, Gabi Ah, batei Eu não vou criar jogo Eu tô lendo, mas não tem nada Lendo a mensagem Fica aí defendendo O bicho Lava esse, quer dizer, ia morrer É um tubo mesmo É, vocês vão ver Para de brigar, mano Para de brigar Nossa, eu sou muito foda, eu não sei Nossa, eu acho que ele era pra ter xingado ali Mas assim, cala a boca, seu bicho Cala a boca, eu vou Cala a boca Cala a boca, teu necrometido Deixa eu falar Não, 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 não Isso não é Não, 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 não Não Isso, eu não posso ficar na água Isso, isso, isso Mano, eu vou sobreviver Vai jogar free fire Nossa bot Droga Mas, sabe que ele pode te denunciar, né Você sabe de quê? Sua coisa Não, vai mudar Nossa, mano Eu acho que Mano, falta aquele segundo Se eu sobreviver eu ganhei Vou jogar free fire Vou jogar free fire? Eu não, é que eu vou jogar Fifa aí, cara. Vai jogar Fifa aí. Aqui não é. De quem, babá? Nossa! Ganhei! Mano! O seu, né? Que eu peguei tua mãe ontem. Mano, ganhei! Foda-se, Jesus. Foda-se, Jesus. Foda-se, Jesus. Só me dá aqui, seu co-co-ro-co-co-co. É que é o... Ai, João Francisco. Meu Deus. Nossa, eu tô jogando normal aqui, que eu tô jogando. E eu mando, você sim! Eu mando sim. Antes, eu falo assim, tá no cérebro desse país? Tô brincando, vai começar agora. As pessoas tentam conversar mal. Vai, sobrevive! Sobrevive! Muito menos você, Merica. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Estou passando muito perto de mim. Rola a briga aqui. Agora, para de me chamar ele, isso. Me desculpe, me desculpe. Caiu lá. O cara tá brigando comigo. Cadê ele? Esse aqui? Esse aqui caiu lá. Ai, ele tá vivo, você merda. Sai de trás desse Samuel. Ixi. Oh, meu Deus! Esse bumbu, caralho. Oh, meu Deus! Como eu vou entender, seu Matheus? Ah, essa merda aí. O vídeo não foi não se inscreve, hein? Nem sei nem porquê tá jogando esse jogo. Oh, é isso, Matheus! Baca! Baca é um C, sua merda! Oh, meu Deus! O que foi isso? Cala! O Matheus tá falando da... Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Matheus! O que? O cara falou... A gente pode anunciar você agora. O cara não fez nada com você. Não! Tá falando de anunciar você, Guilherme! O que? Falando que... Não! O cara falou, ó... A gente pode anunciar você agora, porque o cara não fez nada com você. Me desculpe. Me desculpe. Desculpe. Eles podem anunciar, mas você sabe que você não pode nunca mais jogar uma próxima, né? Você desculpe. Ele é nice. Ele é nice? Ele é nice. Ah, ele quer dizer que eu sou incrível. Será que? Me desculpe. Me desculpe, por favor. Oh, meu Deus do céu, até eu morri. Mas, será que esse cara é gay? Esse João aqui? Porque, mano, ele tá me defendendo de repente. Eu moro até. Me desculpe, por favor. Ele é nice. Meu Deus do céu. Ele tá vivo esse João? Ele é rapaz. Você, cadê? Vamos, vem aqui. Você sabe muito bem que curta, senhor. Você sabe? E qual é a tua te espelho? Cadê você? Tem que acertar as desculpas. Ah! Pera aí, você tem que fazer um negócio aqui, ó. Viadinho, meu nome, cadê? Matheus, me desculpe. Desculpe. Azeite é com S, né? Não é. Não é com C, sou burro. Não é com C. Vou escrever porque tá muito ruim essa história aí. Não sou de sua história. Mas, eu, eu peguei a mãe do cara ontem. A mãe do cara ontem. O cara tá me cingando. Você já falou que é de merda. Eu, eu peguei a mãe do cara ontem. Letras aí. Mas, eu peguei a mãe do cara ontem. Meu Deus. Ele pode acabar de fazer as fases ou não. O pai dele corra em mim, sabe? Olha só. Dragão e veneno. Acho que é. Mano, não é eu que tá fazendo as fases. Por mim, eu podia passar no dragão aqui. Aquele cara cair e morrer. Ninguém tá nem aí. E aí Aí E aí Eu, eu sei.